Aô, paixão! Aqui começa mais uma história de amor. Alain Moreno, um fenômeno do breganejo da Bahia. Amores imortais, não é só na letra da canção Ou no seriado cheio de paixão Que a gente assiste na TV As ruas digitais estão impregnadas no meu coração Vai além da pele, tenho a sensação Que em outras vidas eu amei você Meu desejo fica reclamando Só me perguntando onde você está Pensamento ainda te desenha Só você, mas ninguém sabe a senha Quando vai me amar Amanheceu e ainda não dormi Olhei no espelho e vi você No meu olhar Foi Deus quem mandou você até aqui Justo na hora em que eu ia te procurar Meu desejo fica reclamando Só me perguntando onde você está Pensamento ainda te desenha Pensamento ainda te desenha Só você, mas ninguém sabe a senha Quando vai me amar Amanheceu e ainda não dormi Olhei no espelho e vi você Com o meu olhar Foi Deus quem mandou você até aqui Justo na hora em que eu ia te procurar Um abraço e vi você O que eu ia te procurar Uau ros